Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Mano Melica, sou consultora Natura Avon. O vídeo de hoje, gente, abertorinha de caixa da Avon, ciclo 15, tá, gente? Eu passei no último dia do ciclo e um pedido pequenininho, tá? Gente, ó, coloquei em cima das minhas caixas de sabonete, por quê? Vou mostrar pra vocês que eu tô limpando a minha pruteleira de vidro, onde que tá aquelas casinhas que eu já limpei. Então, eu já limpei e agora eu vou guardar essas baguncinhas, né? Guarda os produtos lá na pruteleira, tá? Mas primeiro eu vou gravar aqui pra vocês essa abertorinha de caixa da Avon, tá bom? E bora lá ver o que veio. Eu não abri ainda, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui o... E como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Tá bom, gente. Tive só um pedido só de cliente. E o resto é pra minha ponta entrega. Mas, gente, eu não tô querendo trabalhar muito com ponta entrega, não. Tô querendo diminuir bastante o meu estoque. Esse ano eu nem sei se eu vou montar kit de Natal, não sei, viu, gente? As vendas por aqui tá muito, assim, baixa mesmo. Tá boa, não? Então, vou mostrar pra vocês o que que veio. Tem coisas também que eu pedi pra mim, tá, gente? É, como por exemplo, essa escova aqui, gente, pra lavar as costas. Ah, ela é macia aqui, ó. Machuca muito, não. Minha menina também, pra lavar as costas dela também. Né? É, desse pedido, gente, eu pedi... Ó, eu vendi só esse desodorante aqui, ó. Eu vendi três. Só, gente, o resto tudo é ponta entrega. Eu meti aqui, né? Desodorante masculino, que eu tô com pouco. Então, aqui pra vocês ver o que eu tô tendo de desodorante feminino. Só tenho esses aqui. E poucos, né, masculino, só tem esses assim, né? Esses aqui eu separei, esses aqui é do meu marido, né? Eu separo pra ele. E os outros, ó, só esse aqui, gente, que tem masculino. Então, eu pedi mais alguns masculino, que agora no calor. Tô vendendo muitos desodorantes, gente. Só desodorante que eu tô vendendo. Então, é... Peguei esse aqui também. É, sem cheiro. Que a minha menina usa. E tem uma cliente minha que gosta também. Pedi outro, né? Porque eu vendi. Eu vendi esse aqui pra pessoa, foi pra praia. Vendi. E eu comprei também o de rosto também. Comprei, gente, pra me testar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Então, esses dois aqui, caso, se em janeiro eu for pra praia, né, gente? Agora eu tenho pra mim. Gente, eu passei esse pedido também por causa desse aqui, ó. Desse óleo aqui, ó. Ah, eu pedi um de laranja e dois de lavanda. Foi dois de lavanda. Gente. Mas pensa num óleozinho bom, tá? Esses óleozinhos da lavanda é muito bom, tá? É bom pra dormir, entendeu? Eu pingo uma gotinha no travesseiro. A minha menina também pingo uma gotinha no travesseiro, mas dorme a noite inteira. É, quando a mulher tá muito, assim, agitada, eu tenho de tranquilidade. Ela fica mais tranquila, né? Às vezes ela tá ansiosa por alguma coisa. Só uma gotinha, gente. Eu coloco num difusor pequenininho. Muito bom, tá? Eu comprei dois dele, porque o meu já acabou. E o de laranja tá na metade. Então, pedi um de laranja. E dois... O outro tem que tá aqui, gente. E dois de lavanda. Ó, dois de lavanda. Foi caro? Foi, gente. Mas é muito bom. O celular tá muito ruim, não tô focando nada. É, ó. Esse aqui. E esse aqui, o de laranja. Tá? Esse aqui pro dia a dia, você tá exposta, não tá querendo fazer nada, tá desando. Só colocar no difusor, gente. Muito bom. Também veio óleozinho de argão. Que eu não posso ficar sem óleo de cabelo aqui. Né, gente? E esse creme também. Eu gostei muito dele. Pra reparação. Muito bom. Gostei dele. Comprei dois dele pra comprar esse bom. Gente, luva de silicone. Tive procura de luva de silicone. Só que eu não tinha. Então, comprei duas, gente. Comprei duas. Luva de silicone. E o resto, gente, foi hidratar. Hidratar. Ixi, tô com hidratante a cabeça. E o resto, gente, foi... Rolões, né? Masculino. É, pedi esse. Pedi esse. Né, que agora no calor. Tô vendendo bem. Preciso de ver. Esse aqui também. Esse aqui. Esse amarelo aqui também. Deixa eu ver mais alguma coisa. É, desse sem cheiro, eu pedi dois. E... Deixa eu ver aqui. E revistas. Ciclo 17. Eu tô no ciclo 16 agora. Tá? E esse aqui também é 17? É. Ó. Novo. Essencial. É. Sentir. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Então, esses foram os meus pedidos da Avon. Tá bom? Da Natura. Eu não sei se eu vou passar, tá, gente? Se eu tiver pedido. Aqui do ciclo 16. Se eu tiver, eu vou passar. Mas se eu não tiver, tá bom? Então, um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.